O Céu Esperava O Céu Esperava e Desesperava Coração Batia por não a ver Nervoso olhava para quem passava E a Maria sem aparecer Vai o Zé aprumado Espalhando alegria Tem encontro marcado Com a sua Maria A espera demorada Onde estava a Maria Que a hora marcada Ela não aparecia O Céu Esperava e Desesperava Coração Batia por não a ver Nervoso olhava para quem passava E a Maria sem aparecer O Céu Esperava e Desesperava Coração Batia por não a ver Nervoso olhava para quem passava E a Maria sem aparecer Epa! Onde é que anda a Maria? O seu vier sabe, parece Quando a Maria chegou Seu coração fez saltar Então o Céu Esperava e Desesperava O Céu Esperava e Desesperava Coração Batia por não a ver Nervoso olhava para quem passava Nervoso olhava para quem passava E a Maria sem aparecer Isso! O Céu Esperava e Desesperava O Céu Esperava e Desesperava Coração Batia por não a ver Nervoso olhava para quem passava E a Maria sem aparecer O Céu Esperava e Desesperava O Céu Esperava e Desesperava Coração Batia por não a ver Nervoso olhava para quem passava E a Maria sempre apareceu